Oi, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença aqui no meu canal do YouTube, tá? Aliás, você ainda não se inscreveu no meu canal? Por quê? Tá esperando o quê? Clique em inscrever-se aqui embaixo, né? É muito importante que você também deixe aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e quer continuar recebendo mais, beleza? Então clica aí em gostei embaixo e vamos bater os 3 mil likes nesse vídeo, combinado? É isso aí, vamos então às previsões para junho. Bom, junho é mês de gêmeos, né? Que esparrama um astral assim de muita comunicação, de muita adaptação, excelente para quem trabalha com vendas, para quem tem contatos com muitas pessoas. Esta é uma das pegadas mais importantes do signo de gêmeos. Agora, cuidado, hein? Com a falta de disciplina, com o nervosismo e também com aquela sua mania de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Agora então, conferindo o horóscopo do seu signo. Sagittário. Amor. Olha, sagittário, uma pessoa que admira pode se declarar em encontro casual, através de telefonema ou através de mensagem também. Já na segunda quinzena, chance de conhecer alguém na medida dos seus sonhos e acabar se apaixonando, hein? Só fique esperta, só fique esperto com fofoquinhas, que podem atrapalhar, digo melhor, a conquista no fim do mês. No romance, boa fase para dialogar, traçar planos e respirar outros ares, né? Com a sua cara a metade. Viagem ou passeio especial a dois pode virar uma segunda lua de mel, sagittário. Família e amigos. Pode se identificar mais com quem você convive e com isso buscar uma integração maior com as pessoas. A partir do dia 19, sagittário, mal entendidos podem aparecer no lar, hein? Portanto, cuidado, não deixe dúvidas, esclareça tudo aquilo que for preciso. Trabalho e dinheiro. Olha, sagittário, se você procura emprego, ligue-se nas dicas de gente que você encontra sempre. No trabalho, parceria vai te ajudar a produzir mais e melhor, o que é importante, né? Pode ter chateações com colegas ou chefes após a primeira semana. Com grana, convém dobrar a cautela com transações, juros, taxas e especulações. Informe-se com quem entende e só decida quando você tiver certeza absoluta de que está seguro, de que está segura, tá? E aí, gostou? Então, mande pra sua turma do WhatsApp, né? A turma de sagittário do WhatsApp e não deixe ninguém ficar por fora das previsões desse mês, beleza? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte pra você em junho!